Bem-vindos ao Curioso News, finalmente de volta! É, meu amigo, foi mais de um ano, um ano sem postar vídeo novo, olha aí que vergonha! Bom, pessoal, eu peço mil desculpas, realmente eu não tive como fazer vídeo nesse período, eu passei aí por uns perrengues, aquele tipo de perrengue que todo brasileiro sabe, tá? Chegou uma hora que eu tive que tomar uma decisão ali, ou eu continuava com o YouTube, ou as coisas paravam de vez. Mas, beleza, são águas passadas, estou de volta, e agora, vamos ver se agora a gente segue pra aumentar esse canal. Vamos ver se agora esse canal aumenta nessa nova fase, hein? Que essa nova fase seja uma fase aí de assuntos bem legais, que a gente passe aí bastante emoções juntos. Então, meu amigo, minha amiga, tem muito assunto aí pra gente falar, teve muita coisa que passou que a gente acabou não comentando aqui, por falta de vídeos no canal, mas também tem muita coisa aí que está pra acontecer, e eu quero participar disso junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá, ó, o futuro promete, tá bom? Então, bem-vindo de volta aí ao Curioso News. Bom, e pro vídeo de hoje, eu trouxe esse assunto que eu achei um assunto bem interessante e bem intrigante também, que é um estudo de uma equipe de cientistas da Universidade de Estocolmo, Estocolmo, e pra esse estudo eles utilizaram o telescópio Hubble pra captar imagens de 12 bilhões de anos-luz. Olha só, imagens a 12 bilhões de anos-luz, praticamente quase lá no limite do que o Hubble consegue alcançar. E também, claro, lá bem no início do universo, mais ou menos ali quando o universo tinha em torno de 1 bilhão de anos. E o que torna essa matéria intrigante, é que o que esses cientistas encontraram, deixou todo mundo surpreso. Porque não era pra aqueles objetos estarem lá, pelo menos não naquela época. O que eles encontraram foi um grande número de buracos negros. Daí você vai me dizer o seguinte, tá, mas já é sabido há muito tempo que nesse período do universo já existiam buracos negros. Sim, mas não do tamanho que eles encontraram. Os cientistas encontraram buracos negros supermassivos, de um tamanho que não deveria existir naquele período. E se fosse só um buraco negro, um ou outro, até aí tudo bem. Talvez alguma coisa muito eventual aconteceu ali naquele local e gerou um buraco negro supermassivo. Mas não é esse o problema. O que eles encontraram foi um número muito grande de buracos negros. Agora pensa assim, se não podia existir um, como é que existe um monte? E aí eu pergunto, como é que você me explica isso? Isso, você, porque eu não estou entendendo nada. Como é que se explica, numa época em que o universo ainda é tão jovem, como se explica buracos negros tão massivos, tão grandes? Vamos pra matéria pra ver se a gente entende um pouquinho mais disso. Uma equipe internacional de pesquisadores, liderada por cientistas do Departamento de Astronomia da Universidade de Estocolmo, descobriu mais buracos negros no universo primitivo do que jamais foi registrado. Esses buracos negros são formados em galáxias que existiam há menos de 1 bilhão de anos após o Big Bang. Esses buracos negros supermassivos que foram encontrados com massas de até 1 bilhão de vezes a massa do nosso Sol apresentam um grande enigma. Como esses monstros cósmicos puderam se formar tão rapidamente nos primeiros estágios do universo? Segundo Alice Young, da Universidade de Estocolmo, ela disse o seguinte Esses objetos parecem ser muito mais massivos do que pensávamos. Ou eles já se formaram muito grandes, ou cresceram de maneira extremamente rápida. Isso muda nossa compreensão de como os buracos negros evoluíram nos primeiros tempos do universo. Os buracos negros desempenham um papel crucial no ciclo de vida das galáxias. Mas até agora, a ciência ainda não compreende completamente como essas estruturas massivas se formam e como afetam a evolução da galáxia ao seu redor. Essa não é a primeira vez que o Hubble faz observações naquela região do espaço. Anos antes, os cientistas já haviam captado fotografias e realizado estudos sobre essas galáxias primitivas. Agora, anos depois, com novas observações, os astrônomos puderam medir a variação do brilho entre essas galáxias, comparando as primeiras observações e a que temos agora. E foram essas variações de brilho que mostraram indícios da existência de buracos negros supermassivos consumindo matéria ao seu redor. E o mais interessante, a quantidade de buracos negros encontrados foi muito maior do que o esperado. Esses novos achados sugerem que alguns desses buracos negros podem ter se formado a partir do colapso de estrelas massivas e esses buracos negros também são importantes porque se isso ocorreu foi através do colapso de estrelas que ainda estão muito puras em relação às estrelas que temos hoje. Mas não sabemos se foi exatamente isso que aconteceu. Uma outra alternativa é que talvez esses buracos negros tenham surgido de nuvens de gás muito grandes, nuvens que se colapsaram e nesse processo acabou criando já de início o buraco negro. E também tem, claro, outras especulações de como esses buracos negros podem ter surgido nesse período de tempo. Esta descoberta está ajudando a trazer mais elementos para que um dia a ciência tenha um quadro completo sobre a formação de galáxias e buracos negros nos primeiros momentos do cosmos. E quanto mais estudos tivermos, mais próximos estaremos de desvendar os segredos do início do universo. Este foi o nosso vídeo de hoje, mais uma vez obrigado, obrigado por você estar aqui de novo, obrigado por estarmos juntos novamente. Um grande e fortíssimo abraço e até o próximo vídeo.